No Complexo Esportivo Arena Vila existe várias práticas de esportes, entre elas o vôleibol, que é tradicional entre crianças, adolescentes e adultos, com o objetivo da prática do esporte e também de interagir com as crianças. Vinícius, quantos anos você tem? Tenho 12. Vinícius, você está gostando de jogar vôlei aqui? Sim. Tem quanto tempo você já está aqui? Uns 4 meses. E o que você acha mais interessante no treinamento do vôlei que você está fazendo aqui? Fundamento. Você está levando isso para a prática já? Uhum. Tem torneio, campeonato, você jogando aqui com a turma? Por enquanto não. Ah, mas você indica o pessoal vim cá treinar, praticar vôlei, indica? Indica. Bom pessoal, eu sou o treinamento de vôlei aqui pela Arena. Nós estamos em parceria aqui com as aulas de vôlei mais ou menos há 6 meses. Nós atendemos a cerca de 50 crianças no período da manhã e no período da noite. Então, na verdade, eu sempre joguei vôlei desde os 13 anos. Então, eu sabia que a faculdade seria de edição física e o foco seria vôlei. Então, aquilo que eu aprendi desde a minha infância, agora eu estou ensinando aos meus alunos. Eles ficam muito ansiosos para jogar, né? Essa experiência nova de poder conhecer outros lugares e estar aprendendo também a competir. E eu acho que para eles é importante isso. Lá na frente vai refletir como ponto positivo. Tchau. Tchau, tchau.